Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Para o episódio número 28, bem, bora Música Mais uma vez aquele lagzinho né, e aí Música 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 Então, e aí É, Baria Hard não fica tão longe de Seldrake né Ah Passamos através da região do, da colheita Sei lá Música Que linda vista Ha Olha, parece que podemos ver os picos nessa distância Que ela é Baria Hard Com certeza, nós deveríamos chegar lá por volta de uma hora agora Podemos ainda ter chegado, chegar ao meio dia, depois de tudo Nice Bem, seriam 5 horas de viagem, a gente tá chegando por volta do meio dia e a gente saiu 8? Não, 7 7, caralho Acordou cedo mesmo hein Eita, tem uma cópia do Juice ali atrás? Porra, aquela Lorde Juice Lorde Juice Damos as boas-vindas de volta a Baria Hard É um prazer vê-lo novamente Incrível Não acredito que todos empregados da estação Abandonaria seus deveres para dar as boas-vindas a ele Ele é um verdadeiro VIP Eu retornei aqui como estudante de Thor Da academia militar Thor Para conduzir uma viagem de estudo Eu acredito que foram informados que esta maneira é uma boas-vindas excessivas Não é necessária ou desejada, não? Bem, sim, mas Você é uma criança da casa da Baria Se nada, deveríamos nos desculpar por não dar a você uma boas-vindas maior ainda Por favor, nos permita carregar sua bagagem Iríamos estar honrados de carregar os pertences e seus colegas também Isso não será necessário É o pai dele, irmão dele, sei lá Lorde Rufus Rufus? É, irmão, ok Meu amado irmão, é um prazer vê-lo novamente Em pensar que fazem já três meses Onde o tempo foi? Eu não esperava reunir... Eu não esperava me reunir com você tão cedo Mas estou feliz de ter a oportunidade Sim Assim como eu, você parece bem? E aí Isso é o seu 7ºC? Eu assumo que são seus colegas, membros da classe 7 Sim, isso é correto Você sabe sobre nós? Sim, eu li tudo sobre vocês nas cartas De meu irmão Onde estão minhas maneiras, entretanto? Meu nome é Rufus Alvarea E os vezes é o meu irmão mais novo Não precisam esconder o choque Não seria nenhuma surpresa aprender que meu irmão nunca nem mesmo uma vez mencionou a mim Ele é depois de tudo facilmente envergonhado Isso não... Está chansal dele Eu mal posso acreditar em meus ouvidos O que aconteceu com o jovem arrogante que conhecemos e geralmente toleramos Mas de qualquer maneira, esse não é tempo para conversa Eu vim escortá-lo Para a localização do dia de semana, desse fim de semana Aguiu... Masa que... Espera, não quer dizer... O carro está parado lá na frente Bem-vindo à cidade de Verdun De Barrier Heart Eu vou te agradecer, senhoras e cavalheiros da classe 7 Senhoras e cavalheiros da classe 7 Ha Hum... 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 Cara, sério Body Hard não é estranho pra mim, velho Por quê? É aqui que foi o final? Não, não O final onde tinha era o rei, né De Libero Não era Body Hard Era Entendo, então O responsável por selecionar nossas tarefas Dessa vez era Ah Com certeza Eu a selecionei no lugar de meu pai E permita-me Permita-me apresentar isso Obrigado É uma coincidência fascinante Nunca imaginaria que meu irmão mais novo Se tornaria colegas Com o filho do Lord Schwarzer Você conhece meu pai? Certamente Barão Theo Schwarzer É um velho conhecido meu Muitos anos atrás Eu o acompanhei Numa competição de Falcomunismo Sei lá Feita nos subúrbios de Hanglar Ele me ensinou muito Sobre a prática E sua etiqueta Isso deve ter sido Por volta de 10 anos Atrás agora Ele está bem esses dias? Sim Ele está bem E assim tão fã De caça Quanto sempre Esplêndido Esplêndido E você deve ser o filho do governador de Regnitz Não? Sim Você conhece? Isso é correto Estou surpreso Que saiba Com certeza Eu encontrei com o costume Ao tomar conta De assuntos oficiais Na capital Por mais que nossas posições Possam ser diferentes Ele me deu excelentes conselhos No passado Isso também é algo De nada De nada Agora Eu estaria perdido Se eu não reconhecesse Nossas duas senhoritas lindas Aqui também Não há dúvida De que sua presença Traz um toque de elegância Para a vida acadêmica De meu irmão Estou honrada Em ouvir você dizer isso Nada assim Podemos parar de discutir a mim Sobre mim E quando você diz Sobre acomodações Você não pode estar Se referindo a Precisar perguntar Naturalmente Todos estarão ficando Na mansão Da família Albareia Mas Eu brinco As instruções De do pai Foram o que eu deveria Fazer como você desejasse Então Considerando A circunstância De sua visita Eu preparei Uma sala Um quarto de hotel Dessa maneira Será mais fácil Se concentrar Na viagem de estudo Não? Né Obrigado Verdadeiramente Aprecio Pergunta o que foi isso Eu temo Temo que Terminar Nosso charmoso Encontro aqui Entretanto Porque eu posso Ver o hotel Vindo à vista Agora Obrigado por nos Escortar E muito obrigado Por Marcar o hotel Para nós Somos gratos Por sua gentileza Ah Não tire nada Nada disso Sobre circunstâncias Comuns Eu teria os convidado Para o banquete Esta noite Mas infelizmente Tenho negócios Que eu devo atender Em Handlar Depois de terminarmos Em Handlar Você irá por a aeronave Com certeza Estou representando Nosso pai Não diga para mim Que você irá ficar solitário Sem mim Certamente está brincando Ele pode ser Uma pessoa Um pouco difícil Mas por favor Não tentem Tentem Estender Sua gentileza Para o irmão Que as bênçãos Da deus Estejam com vocês Eu rezo Para que Suas atividades Estudo de campo Sejam frutuosas Ok Então Aquele era Rufus Albareia Escutei rumores Sobre ele Eles dizem Que ele é o as Da facção nobre E encontrá-lo em pessoa É fácil ver Onde sua reputação Originou Ele parecia Com uma pessoa Charmosa Projetando ambos Inteligência E gentileza É Ele fez um ponto Ao mostrar consideração Pelo meu pai Também Mesmo que ele seja Um nobre De ranking baixo Ele Sem nenhum Um pingo De esforço Colocou Juices No papel De um Fofo irmão Mais novo Eu preferia Que você Não tivesse Visto isso Entretanto Eu devo admitir Eu não estava Esperando Que ele deixasse Baria Hard Assim que chegássemos Que infelicidade O que quer dizer Nada que te preocupe Deveríamos checar No hotel E começar O nosso trabalho Espera Anda Vamos deixar Essas coisas No quarto É só Como uma boa ideia Entretanto O pensamento De ficarmos Num hotel De alta classe Meio intimidante Vamos Descobos Descobos Jogou x g Fí programado Sempre lá Joga, ligue o lado É verdadeiramente uma honra ao nosso humilde estabelecimento ter oportunidade para dar as boas-vindas ao membro de nosso estimado duque, me dispense de formalidades, nós viemos meramente para deixar nossos pretenses, depois de qual ponto iremos deixar-nos partir imediatamente depois, por favor nos mostrem nossos quartos, como desejar, se me permitires cortá-los até a ala oeste, então, nós temos uma ótima suíte preparada para vocês, nós temos quartos individuais reservados para cada um de seus colegas também, espere, eu acredito que eu disse a vocês que estamos aqui meramente por estudos, essa hospitalidade excessiva não é requerida ou apreciada, mas Lord Jesus, eu devo inserir, não me faça me repetir, requeriremos somente dois quartos, um para os garotos e outro para as garotas, cara bem com isso, isso funciona para mim, é mais do que o suficiente, tudo bem, é claro, somos estudantes, deveríamos ser tratados como tal, Poxa Além de não ter a Alice e a Laura, a gente ainda vai ter que dormir separados com as garotas, mas que merda, podemos finalmente começar a trabalhar em nossas tarefas de estudo agora eu acho, bom, nós gastamos tempo suficiente como é, calma, calma, vamos abrir o envelope que tal, muito bem, aqui vai Ok, requerido, requerido, são duas que são requeridas Sais de banho, viciantes, a família Voltaire até mesmo toma banho em estilo, usando nada mais do que os sais de banho mais fabulosos, o que infelizmente estamos com poucos, alguém poderia comprá-los para nós? Se for de gosto me encontre no terraço, fora do restaurante Sorciera, coloque um anel, Eu gostaria de que alguém me ajudasse a encontrar uma pedra semi-preciosa, para mais detalhes fale comigo, na joalheria Turner, Brook Monstros do Canyon Auroc Um violento monstro esteve passando pelo caminho do Canyon Auroc e o exército provincial Krelzen iria gostar de eliminá-lo, monstro Fate Spinner, localização em cima de um relevo, no meio junto do caminho do Canyon Auroc Uma vez que o monstro esteja exterminado, por favor, relate para os soldados no Forte Auroc Ok A área de estudo é definida para Senselg, em um raio de Senselg, por volta do Norte e o Oeste de Pariahar, cada estudante deve relatar suas atividades diárias e remitir para o instrutor após pedido Um pedido de um nobre, seguido por um de um artesão, isso definitivamente deixa as coisas interessantes É, eles parecem ter acertado o balanço perfeito Um monstro parece irritante, o que quer dizer por relate para o Forte Auroc nesta O Forte Auroc fica do lado oposto ao Canyon Auroc, é uma base do exército oficial originalmente construída nas Edades Médias, o pedido deve ter vindo de lá, parece que é um problema para mim, deveríamos provavelmente guardar essa para o último, somente para ficar seguros Eu aconselho, eu aconselharia isso de qualquer maneira, o caminho através do Canyon é longo e traiçoeiro, deveríamos completar as outras tarefas antes de nos aventurarmos para aquele caminho, pelo menos iremos, a não ser que queremos ficar sem tempo Sim, vamos fazer isso, tudo bem por mim, não tenho objeções também Muito bem, então vamos começar, tenho certeza que a Liz e os outros estão trabalhando duro em suas próprias tarefas conforme falamos, e não podemos deixá-los derrotar Então vamos dar tudo de nós, certo? Ok, é claro, te dou a minha palavra E aí? Bem, aqui deve ser o quarto dos garotos e aqui deve ser o quarto das garotas E aí? É Mas beleza, vamos então Na realidade, deixa eu ver se tem alguma quest escondida que eu tenho que pegar Tem uma escondida no próximo dia, na realidade, nesse aqui não Ok Ok Beleza Então vamos sair para a plaza central Tá, hotel, sorcier restaurant North district, artisan street, station street Se eu não me engano Aqui é para falar É, no restaurante Então é aqui mesmo Acabou? Ok Não gostou da estátua Como é que eu vejo a vela Melhor Vem, né? Oh Oh Certo Ah Who's a good boy? Who's a good boy? Cê vai lá tipo ao seu dono, seu filho da puta Com licença, poderíamos falar por um minuto? Ah, esses uniformes podem ser da academia militar Thorax Eu assumo que vocês devem ser os estudantes Que o Lorde Lufus mencionou O que é isso? O Lorde Lufus me pediu para dar trabalho Para alguns estudantes que vieram aqui Para algum tipo de viagem de estudo, você vê Bem, em verdade eu pedi Ele pediu para o meu pai primeiro, mas ele está ocupado Então ele pediu O seu pedido foi passado para o seu herdeiro Em outras palavras, eu Ah, isso soa interessante, não é? Agora eu assumo Adinho, o que eu pensei? Você é tão engraçado Posso ter algum tempo para pensar? Então, o que exatamente é o seu pedido? Você ousa interromper nossa conversa? Plebeus certamente não tem cortesia, né? É somente natural esperar para aqueles Superiores a terminarem sua conversa Ah, caramba, qual o problema? Lorde Duzes? Não tinha ideia que estava aqui com esses plebeus? Bem, eu estou Você ainda deseja para nós ficarmos quietos Enquanto continuamos com essa besteira? É claro que não Nunca deixaríamos isso passar Eu poderia me acostumar a isso Porque ele não pode simplesmente ficar parado Onde todos podem vê-lo em primeiro lugar Bem, o que é que está procurando? Seu pedido disse que queria algum tipo de sal de banho Bem, você vê Eu gostaria de pedir para que pegasse um pouco de sal rosa para nós Entendo, esse é um pedido bem difícil Ahn? Não tema, então Eu posso mudar o pedido se desejar Isso não será necessário Pedir um pedido Ele é difícil de encontrar? Não é o problema Deveríamos fazer nosso caminho através do cânion Naoeste Ao leste Para encontrá-lo Muito como precisaremos para aquele monstro É mais próximo do Forte Aurox Do que é da cidade Então não será uma jornada fácil Ah, entendo Por isso que eles colocaram sal de banho Porque eles colocam sal no banho, entretanto Colocar sal na água do banho Aquece o corpo E normalmente me importo com isso Mas parece que tem alguns efeitos saudáveis positivos Parece que algo somente nobres podem fazer Ahaha Bem, de qualquer maneira Nós sabemos exatamente onde temos que ir agora É, vamos pegar o pedido da Rua Artesão Antes de fazer nosso caminho para lá, entretanto Ok Tá, a gente só tem um hotel e um restaurante aqui Deixa eu ver o que eu consigo comprar aqui no restaurante Vai que tem algum item Melhorzinho, né Para a gente Bem que é Talvez eu tenha que começar a dar aquela grindada por dinheiro E por Sepeth também Então É, vamos ver Pula, trava de novo, mano Qual foi? Vai, travou, travou mesmo, cara Vai, que bosta Eu não sei porque ele tá travando tanto, cara Eu sinceramente não sei, velho Bem Ai, ai E aí Vamos, jogu 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 Bem grande Eu sinto como se estivesse um pouco fora de lugar aqui E ainda assim Isso aqui se palidece em comparação Aos restaurantes dedicados a nobres Eu costumava vir aqui frequentemente Antes de começar a atender a academia Deve ser bom se você é um cliente costumeiro Ah, deve ser um lugar de encontro para novos convencidos também, então Sinta-se livre para esperar afora por nós, se quiser Eu terei que dar o meu olá para o dono também O quê? Isso foi um pequeno sorriso que eu vi lá? Talvez Calmen Owner Olá, Lord Jesus faz um tempo Um das minhas tarefas na academia me levou até retornar aqui brevemente Então eu vi que isso Então eu acho que é digno de eu mostrar meu rosto aqui As coisas parecem estar indo bem para você lá, estou feliz Eu assumo que todos vocês devem ser os colegas de Lord Jesus, então Estou feliz em ver que você foi capaz de fazer tantos amigos na academia São somente colegas, não amigos Eles parecem próximos É, eu não acho que Você ficaria tão próximo com alguém somente por frequentar o restaurante Entretanto Permita-me introduzir, meu nome é Herman E eu sou o dono e o chefe líder deste restaurante Eu pretendo continuar a entregar a qualidade, maior qualidade de comida, então eu espero que você seja capaz de parar Ok Bem, dá para a gente comprar alguma coisa? Me permita... Ah, Lord Jesus Nem mesmo notei que era você por causa do uniforme Eu vejo que você não mudou muito Mas é claro Eu ainda irei e passo por aí com meus estudos de cozinha também Então por favor, sinta-se livre para testar meus pratos Não dá para comprar nada aqui, então Ok Beleza, então Divertido Então, ó Aqui Tem uma descida que não sabe para onde que leva Ahn? Sumiu? Ó, aqui dá para ver Ah, é lá embaixo Oh, ah, eu falei que a gente vai entrar naquela porra, daquela negócio lá embaixo, não falei? Entrar no caminho da água Eita Dá para pescar aqui? Dá caralho, bora Foda-se Dá-lhe Nice Anorkarp Bora Swerdale, sério? Que bosta Bem, dá para pescar uma uma vez Mais um sorteio Que cocô Que cocô Então, ali a gente tem um baú, né? Mas possivelmente a gente vai ter uma saída ali, ó Tá vendo? Ali embaixo Agora, por onde vai ser a entrada? Eu não sei Baria Har Catedral Hum Vamos vir para cá, ver se tem uma loja de armas aqui na Na rua do artesão Pá Jewelry in tailoring factory Então temos Pá E travou, velho! Ó, foi, mano 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 Realmente Doutor, há diversas店iras que estão atrapalhando a Noki. Ok, então aqui ele é um maninho Então o que você está dizendo é qualquer minuto agora Com certeza não deveriam esperar muito Ah, parece que ele está com um cliente no momento O que devemos fazer? Devemos se tornar depois? Ah? Julgando pelo uniforme, vocês são... Ah, eu vejo o Lorde Jusius Está com você também? Bem-vindos à nossa loja Vocês vieram sobre o pedido da viagem? Nós viemos, mas eu pediria que por favor se refira É, se impeça a nos dar tratamento especial por minha presença Se o nosso timing for inconveniente para você Retornaremos mais tarde Não, não, é o oposto em fato Estamos discutindo você Nesse exato instante? Muito bem, então Espera, estavam discutindo nós? Como exatamente? É claro, se permitirem explicar Esse é Pankt, um turista atualmente ficando aqui em Baria Hard Ele é o responsável pelo pedido que trouxe vocês aqui Então eu irei me casar no futuro próximo E eu vim aqui para pedir para fazer um anel de casamento para mim Os artesões de Baria Hard são renomados por todo lado por suas habilidades com processamento de gemas E essa parece a escolha ideal Então você fez o que eu presumo que seja uma jornada substancial Em busca do anel perfeito É uma coisa romântica magnífica se fazer, não? Não há como negar da qualidade das joias Que alguém pode comprar aqui, mas... Elas não são baratas É exatamente isso mesmo, infelizmente Comprar uma das gemas locais com a minha renda é não muito plausível Um anel Septium especialmente está fora de questão E rapidamente descobri o quão impossível eu fui E ia quase desistir Mas então consultei com o Brook aqui Sobre se há alguma chance de encontrar um bom negócio E ele me deu uma realmente boa ideia Ah, isso mesmo Uma pedra preciosa pode estar fora de seu... Sua capacidade Mas as pedras somente tão lindas quanto qualquer uma e muito mais barata São pedras semi-preciosas, se preferir O nome é bem auto-explicatório Auto-explicativo Eu sugiro que faça um anel para ele usando uma Eu sugeri de fazermos um anel para ele usando uma Especialmente uma gema conhecida como a Lágrima da Driad Eu não sou familiar com ela Eu acho que eu escutei dela na realidade Ela é feita de um... De uma seiva de árvore em particular Que endurece como uma pedra Depois de ficar exposta ao ar por muito tempo É um brilho trans... Transludente Que as pessoas dizem que facilmente se equaliza ao Septium Esta mesmo, estou surpreso que saiba tanto Acho que você é um experto em Geoias também, hã? Essa é a nossa Ema? Ahahah, é só um interesse pessoal meu E significa que a razão que nos chamam aqui é... Exatamente, eu gostaria que coletassem uma dessas... Lágrimas da Driad para meu cliente Infelizmente para vocês, muitas das árvores que as... Lágrimas podem ser colhidas Crescem somente ao norte da Rodovia Creusan Mas mesmo... Através... Mas mesmo que seja somente qualificada como ser preciosa Ainda é uma gema incrivelmente rara Então encontrar uma pode não ser uma tarefa fácil Bem, então acredito que teremos que nos preparar e procurar Isso pode ser um grande desafio para o nosso querido amigo Aqui que... Um desafio maior do que o nosso amigo fez ser Sabe, hã? Quem que é? Não sei A jovem A lágrima Da jovem Da inocente ninfa Da madeira Que você busca Como iria responder se eu dissesse Que eu vi uma com meus próprios olhos Alguns momentos atrás Quem é esse cara? Você o conhece, Juzis? Eu não posso dizer que eu me lembro de encontrá-lo antes Caramba Que teve uma mente Mal educado de minha parte Dá muito a eu ir antes de falar Meu nome é Barão Belblanc É um verdadeiro prazer fazer conhecidos com vocês De pinturas, esculturas E as artes mais finas E mais delicados detalhes nas artes Eu sou um conhecedor e amante da beleza Do... Craftmanship É habilidade de mão e artistas Em todas as suas esplendidas formas Entendo Ele parece um pouco excêntrico Isso é o suficiente sobre mim Eu escutei que estão buscando a lágrima da Deriad Sim, isso mesmo Você disse que viu um momentos atrás? Tem certeza? Minha querida senhorita Eu nunca sonhei mentir sobre os assuntos da beleza Eu vi a luz da qual vocês buscam Na rodovia norte Isso eu tenho certeza E ainda assim eu devo confessar Que meu conhecimento da área Não é tão grande Que eu iria ser capaz de compartilhar Sua localização exata Entretanto, talvez seja o caminho que deve ser Depois de tudo Uma luz brilhante tem um verdadeiro significado Somente quando alguém A pega com suas próprias mãos Você não diz A maneira de fala desse cara é irritante? Hum, então Assim como o conteúdo de suas palavras Calma, calma Vamos escutá-lo Bem, certamente apreciamos a informação Posso perguntar por que estão dizendo isso, entretanto? Talvez é o espírito Da busca Que me leva a buscar a beleza Que mera mira não pode comprar Isso me move tanto Que em ser um homem generoso que eu sou Eu Fui a estender um galho de oliva Isso é suficientemente Uma razão suficientemente Mente suficiente para vocês Claro Bem, saberemos logo se ele está dizendo a verdade Sim, nós precisaremos começar nossa busca Podemos escolher seguir a pista dele Por mais que não especificada que seja Ou deixá-la de lado inteiramente Eu acho que nossas chances são iguais de qualquer maneira Bem, estaremos partindo agora Com sorte você irá Nos ver de volta com a lágrima logo Boa sorte Aprecio Bom dia para vocês E aí? Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Me lembro dos próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força para mim E estar recebendo as atualizações Sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu, falou Oi Tchau 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 Tchau